prestem bastante atenção nesse print de tela que vocês verão mas antes vou fazer um pedidinho se você não tem um engove um epoclero estomazil aí corre na farmácia antes e se prepara porque a parada vai ser dura eu falei que a parada ser dura e foi Reinaldo Azevedo ou melhor dizendo a rainha azeda é um modelo por céu você tá louco falar que o Reinaldo Azevedo é um modelo de pessoa não tô louco não Reinaldo Azevedo é um modelo um modelo a não ser seguido um modelo do que deu errado um modelo do que é ruim mal e errado um modelo de canalha de cafajeste de mentiroso de pena de aluguel Reinaldo Azevedo é um modelo do que há de pior no jornalismo brasileiro